O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Manuel Rezende de Matos Cabral, mais conhecido como Nelinho, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-direito. Um dos maiores cobradores de falta do Brasil em todos os tempos, Nelinho, foi deputado estadual entre 1987 e 1990 e trabalhou de 2005 a 2008, como comentarista esportivo da Rede Globo e do Sport TV. Hoje, é proprietário da Academia Wanda Bambirra, nome da mulher, em Belo Horizonte. Em fevereiro de 2016, passou a fazer comentários para o portal UAE e para os Supersportes. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de julho de 1950, Nelinho foi revelado pelo Laria, mas assinou seu primeiro contrato como jogador profissional com o bom sucesso, no final dos anos 60. Em pouco tempo como profissional foi contratado pelo América do Rio e depois teve rápidas passagens pelo Setúbal, de Portugal, pelo Onzo Ategui, da Venezuela, e pelo Remo, de Belém do Pará. Em 1972, o lateral-direito Pedro Paulo, ídolo do Cruzeiro e campeão da Taça Brasil de 1966, caminhava para o encerramento de sua carreira. Cabia à diretoria do clube, liderada pelo presidente Felício Brandi, encontrar um jogador à altura para substituí-lo. Na temporada seguinte, chegava a Belo Horizonte Manuel Rezende de Matos Cabral, o Nelinho. Em 1973, foi para o Cruzeiro onde finalmente explodiu para o futebol. A chegada do futuro ídolo a Raposa foi curiosa. Os dirigentes do Clube Celeste tentaram a contratação do lateral-direito Aranha, destaque do Reno. Entretanto, o Atlético Mineiro levou a melhora e fechou a aquisição do atleta. Para não voltar a Belo Horizonte com as mãos vazias, os cartolas estrelados resolveram apostar no reserva da posição, Nelinho. Deu no que deu. Ele permaneceu na Toca da Raposa até 1980 e seus principais títulos no Clube Celeste foram os Campeonatos Mineiros de 1972, 73, 74 e 77 e a Libertadores da América de 1976. Nelinho fez parte de uma das maiores formações do Cruzeiro em todos os tempos. Nos anos 70, o time azul, além do lateral-direito, contava com Raul, Dirceu Lopes, Palinha, Eduardo, Joãozinho, Roberto Batata, Jairzinho e companhia. Nos primeiros treinos, Nelinho já se tornará atração à parte pelos chutes potentes. Para os atacantes, virou um aliado com cruzamentos perfeitos. Logo, o reforço assumiu a titularidade de Pedro Paulo e iniciou sua trajetória de títulos e 105 gols com a camisa do Cruzeiro. Nelinho teve duas passagens pelo Cruzeiro. A primeira, de 1973 a 1980. Em seguida, foi emprestado ao Grêmio. A segunda, entre 1981 e 1982. A saída em definitiva ocorreu por ele discordar dos métodos do técnico e os triste. O lateral é o décimo terceiro maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 105 gols. É ainda o décimo sexto que mais vestiu a camisa celeste, 411 apresentações. Nelinho disputou as Copas do Mundo de 1974, na Alemanha, como reserva de Zé Maria, e de 1978, na Argentina, dessa vez como titular. O Brasil ficou com o título moral, mas Nelinho destacou-se. Foi na Argentina que ele marcou um dos gols mais bonitos de todas as Copas. De Trivela, ele abriu o placar na vitória da Seleção Brasileira sobre a Itália, por 2 a 1, na disputa do terceiro lugar. O lateral direito, que em 1979 conseguiu chutar uma bola para fora do estádio do Mineirão, também brilhou no arquirrival do Cruzeiro, o Atlético. Pelo Galo Mineiro, Nelinho foi quatro vezes campeão estadual. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores laterais direito da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Pelo Cruzeiro Copa Libertadores, 76 Campeonato Mineiro, 73, 74, 75 e 77 Pelo Grêmio Campeonato Gaúcho, 80 Pelo Atlético Mineiro Campeonato Mineiro, 82, 83, 85 e 86 Pela Seleção Brasileira Taça do Atlântico, 76 Prêmios Individuais Bola de Prata, 75, 79, 80 e 83 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E para finalizar o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.